Vamos falar da nossa queridinha venda direta, assunto esse que muita gente não faz ideia que existe. Tem muita gente que não faz ideia que isso existe, muita gente que não faz ideia que a venda direta existe, tá? Os leilões são razoavelmente conhecidos, as pessoas sabem que existe o leilão, aí os leilões extrajudiciais, que é onde tá o ouro ali, menos gente conhece, menos gente sabe que existe essa forma, e a venda direta, então menos gente ainda, então a ideia é difundir e tem muita vantagem na venda direta, e é isso que vocês vão descobrir aqui hoje. O que é a venda direta, Jorge? O que é a venda direta? Então, os leilões são relativamente conhecidos, todo mundo pelo menos já ouviu falar, tem até uma ideia ali que o imóvel é um leilão, tem ali uma disputa, mas o que é a venda direta? Os bancos, eles podem vender direto pra você esse imóvel sem a figura do leiloeiro, porque quando você participa de um leilão ou de uma modalidade de venda que o leiloeiro tá ali fazendo essa intermediação, quando você compra esse imóvel, você tem que pagar 5% de comissão pro leiloeiro. Então, 5% que você vai pagar ali de comissão pro leiloeiro, no caso da venda direta já não existe, você tá comprando ali direto do banco, né? Principalmente na caixa, isso tá na caixa, é onde mais acontece, onde mais acontece os leilões, as vendas diretas e você não paga comissão pro leiloeiro, você não precisa pagar comissão pra ninguém quando você vai comprar um imóvel de venda direta. Então, só isso já é um benefício de 5%. Vamos imaginar que você tá comprando um imóvel de 100 mil reais, só essa informação ali já é um benefício de 5 mil reais, só o fato de você comprar direto do banco. Então, beleza, existe essa possibilidade, mas não é uma única venda direta, existem algumas vendas diretas, existem algumas formas de venda direta que você vai encontrar. Então, não é só uma, as pessoas não sabem que existe nenhuma, né? Então, existe mais de uma venda direta. Vou dar um exemplo. A caixa, por ser o banco que mais tem imóvel disponível pra venda, ela criou a venda online. A venda online é uma modalidade que você compra imóvel direto do banco, só que ele acontece de uma forma bem específica. O banco disponibiliza lá na plataforma, a caixa disponibiliza, esse imóvel lá na plataforma, uma contagem regressiva. Então, você, quando esse imóvel vai lá pro site da caixa, tem um timer ali com a contagem regressiva, e durante esse período, esse imóvel pode receber propostas. Então, esse imóvel, ele pode receber propostas. Então, vamos imaginar que a caixa coloca o imóvel lá por 100 mil reais e ele vale 200. Então, quando ela disponibiliza esse imóvel lá na venda online, aí você pode ir lá e mandar a proposta de 100. Alguém pode ir mandar uma proposta de 101 mil reais. Você pode ir lá e cobrir essa proposta. Então, esse imóvel, ele pode receber proposta até esse cronômetro zerar. Então, o cronômetro ali em contagem regressiva, um timer, quando ele zera, aquele que deu, ofertou a melhor proposta pra caixa, tem o direito de comprar o imóvel. Então, essa é a venda online. E se ninguém mandar proposta, Jorge? O que acontece? E se ninguém mandar proposta, Jorge? Esse imóvel vai pra venda direta online. Venda direta online. E na venda direta online, qual que é a principal diferença? O primeiro interessado que manda a proposta tem direito de levar o imóvel. Então, o primeiro interessado que manda a proposta no valor mínimo tem o direito de levar esse imóvel, de comprar esse imóvel. Então, não tem mais a figura da disputa aqui. Então, o primeiro, se você encontrou um imóvel numa venda direta, tá interessante, cadastra a proposta, o imóvel vai ser seu. Você vai ter o direito de comprar. Simples assim. E as pessoas não fazem ideia que isso existe. Beleza? E tem mais uma venda direta, que é a venda direta FAR. A venda direta de imóveis FAR. Os imóveis FAR são um fundo que foi criado ali, é um fundo de arrendamento residencial, que foi criado ali pra dar condição de moradia pra algumas pessoas, mas ele era um arrendamento, não era uma venda propriamente dita com a lei de alienação fiduciária. Era um arrendamento. No final, a pessoa tinha a opção de comprar o imóvel. Acontece que muita gente não comprou. E esses imóveis aí, a caixa que administra, e ela oferta também em venda direta, é a venda direta FAR. A forma de comprar a venda direta de FAR é um pouco diferente, porque exige ali que você faça alguns procedimentos na agência, exige ali alguns detalhes. Então existem essas três modalidades de venda direta. E não só a caixa, existem outros bancos que vendem direto também. Então tem mais um benefício, não é só a caixa que vendem direto, tem alguns outros bancos que vendem direto também. Ó, vamos na tela aqui. Então aqui no site da caixa, eu já ensinei como encontra aqui, eu vou ensinar na semana das imóveis caixas também certinho como que você encontra aqui. Mas eu coloquei aqui, eu filtrei por venda online, e tem alguns imóveis aqui, isso que eu queria mostrar pra vocês. Tem alguns imóveis disponíveis. Por exemplo, tem esse imóvel aí em Pradópolis, São Paulo, um distrito industrial. Um imóvel avaliado de 1 milhão e 400, sendo vendido por 1 milhão. É um galpão. Se esse imóvel realmente estiver sendo bem avaliado, são 400 mil reais de diferença aí. 400 mil de diferença. Tem mais um aqui em Jarinu. É que eu filtrei só o estado de São Paulo também, você colocou o Brasil inteiro aqui, tem muito imóvel. Tem um imóvel em Jarinu também. Ah não, tem em Brasil todo aqui. Tem um imóvel em Jarinu também, 44% de desconto. Imóvel ofertado a 203,300, sendo vendido a 112,600. Repare que esse imóvel aqui, ele tem 4 dias de cronômetro contando. Esse imóvel de distrito industrial, ele tem 4 dias com o cronômetro aqui. Então ele tem todo esse período pra receber proposta. Esse de Jarinu, ele já encerra amanhã. Porém, ele já tá em disputa. Esse imóvel vai ser comprado. Alguém vai comprar esse imóvel. Então já tem gente disputando esse imóvel. Beleza? Então é um imóvel de 203, tá sendo vendido por 112. Somente à vista, ele não aceita financiamento, tá escrito aqui, ó. Quando aceita financiamento, vem escrito aqui embaixo. Aí um imóvel que tem 100 metros quadrados, 50 reais de construção, 70 de área de terreno. Então tem todas as metragens aqui, as descrições desse imóvel. E aqui, os valores que foram ofertados. Então tem 3 ofertas nesse imóvel, sendo a maior de 113 mil reais. Vamos imaginar que esse imóvel tá bem avaliado aqui. Ele vale mesmo esses 203 mil reais. Vamos imaginar essa situação, né, que isso seja uma avaliação ok. E que esse imóvel vai ser vendido ali, ele tá sendo disputado agora por 113. Vamos imaginar que ele vai ser vendido ali por 120 mil reais. Beleza? Tem uma margem de 80 mil pra você trabalhar nesse imóvel. 80 mil reais de diferença ali entre o valor de venda e o valor que a pessoa vai comprar. Porém, existem formas de comprar esse imóvel tirando muito menos dinheiro do bolso. Eu mostrei esse imóvel em disputa, esse imóvel aqui que não tá em disputa. Tem um imóvel aqui em São Paulo, tá com 35% de desconto. Mais um imóvel aqui no Bom Retiro. O imóvel tá com 44% de desconto. Olha que relativo esse negócio também, tá? Deixa eu chamar a atenção pra vocês, fazer um raciocínio aqui. Esse imóvel, o imóvel que tá no Bom Retiro, ele é avaliado em 10 milhões. Vamos sempre tomar como verdade essa avaliação aqui, pelo menos pra gente conversar, tá? E eu sempre falo que não dá pra confiar, porque esses 10 milhões aí, ele pode estar sendo subavaliado ou superavaliado. Ou seja, esse imóvel pode valer tanto 6 milhão quanto 20, tá? Então não dá pra saber. Você vai ter que fazer as verificações e você vai aprender como faz isso. Mas vamos tomar isso aqui como verdade pra que a gente faça um cenário de imaginação aqui, uma hipótese. Pra vocês verem como que é relativo o valor de desconto. Vamos imaginar que isso seja verdade. 10 milhões e 600 está sendo vendido por 5 milhão e 891 mil reais. Então é um imóvel gigantesco, a área de terreno de 793, são 2 mil e pouco metros quadrados construído na rua Matarazzo 280 no Bom Retiro, beleza? Em São Paulo. Essa é a condição desse imóvel aqui. Vamos lá. 40% de desconto no imóvel de 100 mil reais vai te dar uma margem de trabalhar ali de 30, 30 mil reais ali pra você ter um lucro. Dando tudo certo, você vai comprar um imóvel que vale 100 por 60 e vai ter uma margenzinha bacana ali de 20 e poucos mil reais. Se você errar alguma coisa, você fica com a margem muito apertada. Agora, 40% do imóvel de 10 milhões de reais são 4 milhões de reais. 4 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então é relativo, dependendo da faixa de valor que você está trabalhando. Então um imóvel de um preço maior, talvez você possa aceitar um desconto menor que ainda assim vai ser financeiramente interessante. Ainda assim vai ser financeiramente interessante. Então imaginando que esse imóvel realmente vale a isso, que isso está tudo ok, que ele vai ter liquidez, o que você compra pra alugar, seja lá o que for, você comprar um imóvel com 44%, mas de um valor tão alto assim, o valor em dinheiro é muito significativo. Está dando pra acompanhar o raciocínio? Por quê? Uma coisa é 40% de 100 mil, outra coisa é 40% de 10 milhões. Então é muito dinheiro que está no jogo ali. Você pode aceitar uma margem menor, porque vai te dar muito dinheiro no fim do jogo ali. Ainda vai te dar muito dinheiro, vai você colocar muito dinheiro no seu bolso. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente continuar o nosso raciocínio. Então eu mostrei um imóvel para vocês de 10 milhões. Eu quero voltar que tem mais um imóvel interessante para mostrar para vocês também. Então eu mostrei uma venda direta com pouco desconto, uma venda direta que vai encerrar amanhã, que está com desconto interessante, e tem três disputando. Mostrei esse galpão milionário para vocês, mas tem mais uma situação aqui que é interessante. Edifício Meridional em São Paulo, avaliado em 524, sendo ofertado inicialmente a R$ 30.706. R$ 30.706. São 94% de desconto. Deixa eu tirar minha cara de cima aqui. Espera aí. Deixa eu tirar minha cara de cima aqui, que a câmera vai pegar mais para baixo. Então, 94% de desconto. Então sim, existe 94% de desconto. Dá para comprar um imóvel com até 94% de desconto. Acontece que esse que está na disputa, tem quatro dias ainda, tem muita disputa, tem muita disputa para acontecer, e já tem gente mandando oferta nesse imóvel. Vamos ver quanto está o lance. Está em R$ 80 mil já a oferta nesse imóvel. Esse imóvel é um forte candidato a chegar com o lance lá no final, próximo do valor de avaliação. É um forte candidato, porque é imóvel em São Paulo. É imóvel com muito desconto, o fato de ter muito desconto vai chamar muito emocionado para olhar esse imóvel. Então a pessoa que compra esse imóvel sem investigar os detalhes que eu ensino para vocês, pode se deparar com essas e sem fazer as análises aí, acabar comprando. Então esse é um forte candidato. Agora eu quero mostrar para vocês. Fala, Jorge, mas se ninguém comprar esses imóveis, o que acontece? Acontece isso aqui. Essa é uma venda direta online. Essa é uma venda online. Nesse imóvel, o primeiro interessado que chegar aqui e mandar a proposta tem o direito de comprar ele. Então vamos imaginar que essa avaliação está correta. Você tem uma margem de praticamente 60 mil reais para trabalhar nesse imóvel. Então é isso. Ah, 15, 45. Mas é isso. É a margem de quase 60 mil reais para trabalhar nesse imóvel. Então é um desconto já que dá um lucro interessante. Você colocar 80 mil reais e tirar 145 no final da operação é um lucro interessante. Já dá para trabalhar um imóvel desse. E essa é uma venda direta online. O primeiro interessado que chega aqui compra. Só a título de curiosidade. Eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes, mais alguns imóveis aqui. A gente tem possibilidades também no Banco do Brasil. Esse é o site da Receio. A Receio é uma plataforma agregadora de leilão que faz intermediação aqui. A diferença aqui é que a Receio cobra uma taxa. Então você vai pagar uma taxa para a Receio. Não é tanto quanto no leilão. Não é como no leilão, mas você paga uma taxa para a Receio para a plataforma aqui. Mas é um imóvel de venda direta também. E existem descontos interessantes. Apesar desse imóvel aqui estar com apenas 18%, tem imóvel com 42% de desconto. Então 42% de desconto já torna esse imóvel interessante. Um terreno com 26%. Existem imóvel aqui de 39 mil reais. Então existem descontos. Esses imóveis são vendas diretas. Se você olhar aqui na página, está aqui. Venda direta. O imóvel está teoricamente ocupado e está por uma venda direta. Aqui a mesma coisa. Teoricamente ocupado e por uma venda direta. Eu abri esse imóvel aqui para a gente ver ele. É um imóvel avaliado em 370. Está sendo vendido por 215. É uma margem interessante. Dá para ganhar dinheiro aqui. Então existe como comprar. Se você quiser comprar, você clica aqui. Manda uma... O pessoal lá da Receio vai entrar em contato com você. Vocês vão conversar. Mas é um imóvel de 3 dormitórios aqui. Tem aqui todas as descrições deles. 270 metros de terreno. Terreno bastante interessante. E tem como comprar aqui. Tem as formas de como comprar. Está economizando 154 mil reais nessa brincadeira aqui. O imóvel já é propriedade do credor. Como está escrito aqui. E você está economizando 154 mil. Já é uma margem interessante para trabalhar. Imagina que você faça essa transação aí em um período de um ano. Que é um período longo. É um período legal aí para você com bastante segurança contar. Então são 154 mil reais em um período de um ano. Falei para vocês hoje do cara que comprou em 3 meses aí. Comprou e está vendendo em 3 meses. Fazendo tudo ali. Tudo no tempo certinho. Dá para fazer com um tempo muito menor. O que vai depender muito fazer variar muito é o prazo de venda. E depende muito do preço que você coloca esse imóvel para venda aí. Para que esse imóvel seja vendido mais rápido. Então tem aqui. A Receio tem venda direta também do Banco do Brasil. Tem aqui o BTG também. O Embracon. Embracon é a empresa de consórcio. Então todas as empresas que usam o imóvel como garantia elas também de uma forma ou outra elas têm que vender ou no leilão ou numa venda direta como é o caso aqui do Embracon. Do BTG Pactual tem imóvel que de 21% é do BTG não é do Banco do Brasil. Tribanco. Tem mais um banco aqui que pelo nome deve ser do Rio Grande do Sul. Banco Master. Então tem algumas outras vendas diretas que não só o BRB também. Algumas outras vendas diretas que não só do Banco do Brasil. Outros bancos também tem essa possibilidade. O Bradesco que costuma disponibilizar o imóvel sempre no leilão. Mas tem outros bancos que tem essa possibilidade. A Engéia. A Engéia é uma empresa gestora de ativos. Ela está bem ligada à caixa. Antigamente essas vendas diretas eram feitas tudo dentro da caixa. Mas agora eles terceirizaram para receio. Beleza? Então tem muita possibilidade e as pessoas não fazem ideia que se existe. Não faz ideia que se existe. Ouve falar por cima de leilão. Não se aprofunda. Não vai investigar. Não vai entender. E deixa de ganhar dinheiro. Deixa de aproveitar esse tipo de oportunidade. Coisa que vocês não vão passar. Vocês estão aqui aprendendo isso. Quais são os benefícios? Eu esqueci de falar para vocês os benefícios da venda direta. Você compra direto do banco. Vamos falar da caixa que é o que mais tem. Você compra direto da caixa. Economiza 5% do leiloeiro. O banco paga as dívidas de IPTU e condomínio. Você pode comprar esse imóvel financiado inclusive pelo Minha Casa Minha Vida se você se enquadrar nos requisitos. Dá para utilizar o FGTS para comprar esse imóvel. E ainda dá para contar com o auxílio de um corretor de uma imobiliária credenciada para te dar o passo a passo e ir te orientando depois que você faz a aquisição. Então só tem benefício.